As academias ao ar livre foram instaladas em 15 bairros de Poços, todas padronizadas e cada uma custando em média 22 mil reais. E por onde tem a academia, as pessoas aproveitam o lazer ligado ao esporte, que faz bem para o corpo e para a mente. Em alguns pontos tem até professor, dando dicas de saúde e auxiliando nos exercícios. O intuito principal da prefeitura, através da Secretaria de Esportes, é trazer saúde, esporte para a terceira idade, pessoas que necessitam, através de encaminhamento médico, se fazer academia. Fazer esporte é fundamental em qualquer idade. As academias ao ar livre não tem cargas, sendo voltada ao benefício para o corpo e não dá para ficar parado. A principal proposta é para prevenção de doenças, melhor da circulação, mobilidade das articulações de todo o corpo. Como não tem carga, ninguém vai ganhar massa muscular, aqui ninguém vai emagrecer. Aqui é uma prevenção de doenças mesmo. E mesmo com tantos benefícios, o tempo tem gerado desgastes nos aparelhos e alguns estragos. Muitas crianças utilizam o lugar para brincar. E para quem usa os equipamentos, isso não é bom. No final de semana, quase muita gente acaba quebrando com as crianças, os adultos não, mas as crianças que vêm fazer. Então, falta alguém para cuidar, né? Tomar mais cuidado. Além disso, muitos aparelhos estão quebrados, com ferrugem e pichados. E os usuários pedem mais cuidados. Podia estar melhor, um pouquinho melhor, né? Que tem uns aparelhos que estão estragados. Mas dá. Quem quer fazer, dá. Eu acho que podia ser mais conservado. O secretário afirma que a manutenção tem sido feita pela secretaria. E ainda vai ser realizado um estudo para captar a demanda dos bairros para que mais academias sejam abertas. Nós vamos captar as demandas dos bairros que necessitam dessa academia para que possamos levar os números concretos para levarmos essa atividade que é de fundamental importância para todos os bairros da cidade. E quem utiliza o serviço comemora, pois além do benefício, não tem custo. Pelo menos umas três, quatro vezes por semana eu venho e eu gosto. Temos que fazer, né? Não só a terceira idade, como os jovens também.